Aquele bando do chapéu de palha vai aprender a nunca mais prender o GRANDE BUG! HA HA HA! Eu vou fazer um caos nesse navio! HA 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 HA! Se preparem pra maldade no GRANDE BUG! HA 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 HA! Chopper! Oi Zoro! Que que cê tá pulando aí Chopper? Eu tô brincando com você! Eu tô querendo dormir Chopper! Pode dormir! Se você errar esse pulo, cê vai ver Chopper! Ui! Se tu errar esse pulo, cê vai ver! Isso eu cair em cima de você! Cê vai apanhar! Por quê? Que eu tô querendo dormir! Aquele caçadão de pirata tá ali ainda! HA 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 HA! Mas eu acho que ele vai dormir! Chopper! Oi! O... Tão te chamando! Na cozinha! Ah! Ok! Na cozinha! É! Eu tô dormindo! Boa noite Zoro! Por que cê dorme na sua cama? Tá longe Chopper! Tá muito longe! Tchau! Que que foi? Quem me chamou? Foi o Sandy? Lupe? Sopi? Não fala com o gato! Zoro! Nomi! Ah! Eu posso aproveitar pra pegar aquele pequeno? Afinal de contas, ele roubou a minha fama! E ninguém rouba a fama do Grand Bug! HA 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 HA! Não tem ninguém aqui! Zoro me enganou? Cê quer alguém na geladeira? Nomi! Será que o Lupe tá aqui? Rufi! Eu não alcanço a fechadura! hã? Acho que não... Eu acho que esse aqui já morreu! Ah! Hã?! Hã?! Olá?! hierxa súmmdão! eita?! Olá, seu guaglin! Como som se soltou?! Cadê os Zoro? Te batou os Zoro?! Eu sou grande Capitão Bug! É óbvio que eu vou me soltar de umas amarras proxas que você fez! Eu não fiz nada, foi o Zoro que fez! Se vai me bater, me bate em mão! Eu não bato em criança. Eu não sou criança, não. Eu sou criança, tá? Não bate em meu irmão. Vem cá, pequeno. Não vou aí, não. Sai fora. Caralho. Você tem medo do bug? Eu tenho medo de palhaço. Isso é moça em vergonha. Palhaço? Você tá falando do meu nariz? Eita, você... Não, você não é um palhaço. Eu te arrebento, hein? Se você zoar meu nariz, eu vou te arrebentar. Olha aqui, hamster. Por que a gente não faz um trato? Você vem fazer parte do meu bando e divide a sua fama com o grande Capitão Bug. Oh, pra começo de conversa, eu sou um reno. Tá. E eu nunca farei a parte do seu bando, você perde. Você tá dizendo que... Tem que saber o que só faz três dias que eu não tomo banho, tá bom? E eu teria tomado banho se não fosse a sua tripulação. Você que resolveu aprontar. Não fiz nada. Não joga sua culpa em cima de mim, não. Vem cá. Você é bem famoso atualmente, não é? Eu sou. No lugar que eu vou, eu vejo alguém falando... Ah, Tony, Tony Chopper. É, então é? É, sério? Sim, você tá sendo muito falado nos Dendem Mush por aí, por causa dos seus vídeos no TikTok. Ai, eu tô famoso, hein? Não fala... Não tem problema que o único famoso aqui é o Bug. Quem que é Bug, não conheço, não. Sou eu! Eu sou o palhaço Bug! É que todo mundo te chama de palhaço, boga, e eu achei que... Você não vai com a minha cara, reno? Na real, eu vou bem com a tua cara. Tu tem o nariz vermelho e eu azul. O quê? Ai, 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 ai! Não olhe do meu nariz! Eu vou alimentar a sua cara! Ai, Zoro! Garotinha, é bom você ficar quieto, senão eu te espeto. Ai, 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 ai! Para de chorar, seja macho! Eu sou macho, mas não tô a fim de tomar facado! Então ou você entra no meu bando por bem ou por mal. Você escolhe. O Zoro me ensinou que nesse momento eu tenho que ser macho por mal. Me bate, não. Então nesse caso... Você vai entrar no meu bando ou não? Chuta meu soco, não. Eu tenho flaminas no meu pé. Parabéns. Obrigada. Não me bate. Eu vou... Eu vou, eu vou bem ali! Volta aqui! Ninguém pode escapar do poderosíssimo Pug! Volta aqui! Zoro! Não chame esse espadachim! Zoro, Zoro! 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 Para! Zoro! Para! Sai! 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 Eu acho que ele já morreu! Fica quieto! Zoro! Zoro! Para! Pug! Ai, chega a ser algo mais difícil. Vem! Ah! Acorda! Tem um Hot Wheels atrás de mim! Ei! Ah! Vá! Vá! Vamos lá, garotinho! Agora que vou te sequestrar e você é meu! Você faz parte do bando dos piratas do Bucky! O Chopper não é um item pra você pegar pra você! Se você não cala a boca, eu te coloco dentro daquela jaula! Você quer ficar preso? Para de chorar, porque aqui todo mundo é macho! Eu quero ir pra ficar! Eu tô aqui do riris! Zoro! Eu achava que você era mais macho! Você só sabe chorar! Pelo menos nos vídeos que eu vi por aí na internet, você era todo machão! E cantava e dançava! E todo mundo adorava! Agora aqui você só parece um paspalho! É porque eu fui sequestrado, né, Tanço? E se você não calar a boca, você vai ser morto! Enfim! Eu tenho uma proposta pra você! Se você me deixar famoso e me ensinar esses truques de Tik Tok, eu vou te soltar! Por que que você tá tapando a boca? Eu vou te agredir! Mas você falou pra eu não falar, agora eu tenho que falar! Não tô entendendo nada! Você é sagaz! Mas vamos lá! Eu quero aprender! Então, primeira coisa, dança pra mim aí! Eu não sou um macaquinho! Tô dançando! Dança pra mim! Um pagamos tanto! Não, essa daí é muito antiga! Você sabe músicas boas e atuais! Mas é que as atuais eu já dansei tudo! Você não quer coisa nova? Eu vou... Me bate não! Te furar! Me fura não, é pior ainda! Prefiro que eu me bata mesmo! Então é bom você conseguir me deixar famoso! Eu vou te explodir com essa buggy ball! Chora mesmo! Mas se você fosse legal, você ia ser famoso! Tipo a Uta! Ela é psicopata! E você não é? Não! É bom você começar a dançar! Me falem todos os seus truques! O truque é você olhar o Tik Tok e ver o que tem de trend lá e copiar! Todo mundo faz a mesma coisa! Eu já fiz isso inúmeras vezes e nunca fiquei famoso! É porque você é feio! Desculpa! Você disse o que, do buggy? Não, que você é um chuchu beleza! É... Já sei! Você tem tanquinho, alguma coisa? Olha o que eu tenho! Eu bailo muito! Então dança sem camisa igual eu! Você tá me estranhando? Não, sai fora! Eu sou homem! Não é o que parece! Ei! Como assim? Eu não sou menina não, tá? Ó! Me ensine uma dancinha agora, então! Vamos fazer junto! Nenhuma muito fácil! Que é a joga de ladinho! E como que é? Você joga de ladinho! Tipo, eu pego minha bomba e taco de ladinho? Não! Não! É quase isso não, né? Não é queimada não! Ah! Então tudo bem! Ó! Faz comigo! Faz assim, ó! Faz assim? Ai! Eu tô jogando dancinha! Não, assim não! Assim não! Calma! Foi muito! Tá bom! Você desenrola... Desenrola... Bate... Bate... Joga de ladinho... Joga de ladinho... Olha pra trás... Olha pra trás... Ah! Você tá tentando enganar o bug! Não vem pra ir! Vem aqui! Você acha que eu não preparei tudo? É bom que isso funciona! Desenrola... Bate... Joga de ladinho... Olha pra trás... É só isso? Ah, você tem que ser mais sensual, assim, sabe? Rebolar mais... Sensual? É! Tá mexendo com o cara de otário? Não! Só com o cara de palhaço! Ele tem... Joga no meu nariz! Não, não! Eu só tô sentindo da cara! Eu arrepento da sua cara, viu? Mas acho que já arrebentaram a tua! Desculpa! Desculpa! Para! Para! Vai! Vamos lá! Me ensine agora! Tudo que você sabe! Eu quero a fama! O Capitão Bug vai ser conhecido em tudo! Aquela nuvem ali parece um pássaro! Bacana! Vai! Tem uma que é bem macho, assim... Que é... Você me dá muito calor! Tá quente mesmo! É, 32 graus, o Ceará é difícil! Então vai lá! Como que dança? Ela é assim, ó... Ai, ai, ai! Você me dá muito calor! Tá muito quente aqui! E eu tô morrendo de calor! Ai, ai... É... Eu achei meio suspeito, mas... Ai, ai, ai! Você me dá muito calor! Vai! Capitão Bug! Ahahahah! Vem! Eu não entendi! Tá muito calor! Calor! Vai! Tá muito quente aqui! Eu tô morrendo de calor! O quê? O quê? E se eu não ficar famoso? Você morre! Que... Mas não é só! Não é só fazer as coisas! Você tem que ter... Sabe quanto tempo eu dediquei a minha vida pra ser um dos maiores piratas de Wishbone? E aquele seu capitão de cabeça oca e chapéu de palha acabou comigo! Então eu preciso da fama! Novamente! Mas aí é problema seu? Para, para! Não! Não! Bugger! Não! Ativissão! Ativissão! Não! Eu vou te matar! Me matar não, doido! Eu sou tão fofa pra morrer! Eu tô achando que você é a maior fraude do mundo! Ah! Ninguém te ama! Ninguém nem veio te buscar até agora! Ninguém fica no navio com você! E o que fica? Deixou você sequestrado! Haha! Ninguém gosta de você, garotinho! Então! Eu vou te jogar ao mar! Você tá mentindo! O bando não faria isso comigo! É um bando de arrombado? É isso que eles são? Que isso, doido! Eu chapéu de palha nem lembro o que ele comeu ontem! Porque ele passou o dia todo comendo a mulher daquele espadachim! E aquele espadachim também é um bosta! Ele é um medo! Ninguém liga pra ele! Sabe por quê? Porque ele deixou você ser pego pelo grande... Tem alguém me segurando? Ah! Vai! Vai! Falta! Falta! Falta o meu! Calma! É aqui seu medo! Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes! Ta-ta-ta-ra-ta-ra Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra Tchau.